e fala galera beleza que tá falando é games e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar seguindo aquela nossa série de games beleza galera aquela que vocês podem estar recomendando os jogos para eu jogar aqui no canal e o inscrito que vai estar aparecendo na tela que comentou para jogar baldes basic certo o que está escrito aí né então bora começar sem mais enrolação olha olha o balde beleza galera pelo pelo que eu soube a gente tem que pegar sete cadernos e depois sair da escola né ou você existe beleza beleza agora pegar outro caderno assim acertou oito acertou oi 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 não entendi foi nada é 234 eu escuto eu ouço todas as portas que você abre aí corre mano cadê o balde olha ali olha ali beleza galera bora pegar os outros cadernos até agora só pegou dois beleza beleza galera galera lembrando que vocês podem me recomendar jogos aí nos comentários beleza é verdade então bora só na manhã beleza 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 aqui não tem nada cadê todo mundo dessa escola e tô escutando aquela criancinha olha olha outro caderno aqui dois mil anos depois ele fica mais zangado quando eu respondo errado beleza e agora a gente pegou três de sete cadernos e tá aí égua esse bicho me espantou eu hein caí fora eu achei estranho porque eu não vi mais o balde né o balde bem olha ali ó olha lá olha ali olha só dois mil anos depois interessante beleza vai 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 a galera e lembrando que balde basic é um jogo pra pra pc mas eu consegui o download do pra android beleza caso vocês queiram baixar o link como sempre vai ter na descrição pra vocês fazerem o download beleza então vou prosseguir e aí já previa isso ou seja cada vez que eu vou dando uma pergunta ele vai andando mais rápido pra me assassinar cinco beleza faltam mais mais dois beleza ai 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 mano olha o balde ali velho corre 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 baldes não ele tá longe nossa mano aqui tem alguma coisa aqui tem alguma coisa não ai não mano cadê o os outros cadernos mano por favor esteja aqui não também não aqui deve ser a detenção né eita caramba 7 menos 0 dá 7 né 1 menos 0 dá 1 1 agora isso daqui que ganha certo né só com mod ou com algum apk sei lá eita não podemos enrolar ai estou escutando a batida ai mano ai ai não cai fora cai fora cai fora mano ah o balde está vindo atrás não corre 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 ai nossa mano nossa mano balde bem isso vai aparecer na minha frente ele está chegando perto só falta mais um caderno recarrega essa barra para eu poder correr ai nossa mano ai cai fora não estou fazendo nada mano cadê nada recarrega essa barria meu deus aqui tem umas portas mas eu acho que tem nada que é da detenção né ai não ai meu deus então galera o fim desse vídeo vai até ficando por aqui espero que tenham gostado se gostou deixa o seu like não custa basicamente nada pra você quase nada não custa nada aliás né se você gostou do vídeo e se você também não gostou deixa o dislike e comenta porque você não gostou que talvez eu possa melhorar e você vai estar me ajudando também então foi isso galera valeu e até a próxima tchau 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 tchau